E aí Começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV online Boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil, está começando mais um programa Adão Jun Santos e convidado com Adão Jun Santos e Zuleide Torres Vocês devem estar estranhando aqui, eu sozinho aqui, mas nunca sozinho não Vamos chamar ela para cantar com a gente, Zuleide Torres Opa, boa tarde Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente Que saudade que eu estava de vocês, boa tarde a todos vocês que estão do outro lado aí Toda de cowboy hoje, né? É, hoje eu estou um dia especial hoje Exatamente É, hoje é especial Você que vai tirar o chapéu para uma pessoa aqui, né? Na Amaral TV Pela primeira vez aí no programa Adão Jun Santos, ela vai tirar o chapéu, gente Pois é, hoje eu vou tirar o chapéu Eu quero fazer primeiro essa homenagem a essa pessoa antes de eu entrar para cantar Antes de eu cantar, aliás Boa tarde Brasil, boa tarde toda essa galera que está ligada aí no nosso programa Eu quero fazer uma homenagem para uma pessoa muito especial O qual nos deixou muito preocupada Mas a gente que tem fé em Deus Tem tudo, né? É verdade E Deus está sempre presente, né Adãozinho? E eu, ô Raul Gil, hoje sou eu, viu? Zuleida aqui, da Amaral TV E ele me emociona muito, que é uma pessoa muito especial, que eu tenho muito carinho por ele Que ele está aqui de volta, agradecendo a vocês, a todos que fizeram oração Irã Tetação, toda essa galera que fez uma corrente para ele De orações, para que ele estivesse aqui fazendo o programa hoje conosco Com todos nós que passamos para a emissora Eu tenho muita honra de falar dele Eu tenho muito carinho por ele Ele é, simplesmente, Deus colocou ele aqui de volta Está aqui atrás das câmaras, junto ao comando de mais uma pessoa, né? Do nosso amigo comandando aqui o programa Eu vou tirar o chapéu para ele, por isso que eu entrei hoje de Cauter, gente Especialmente para ele Eu amo você, você pode ter certeza, você é o cara Eu vou tirar o chapéu com muita honra Para Joaquim Amaral, vovô Amaral, que está aqui de volta Ei, galerinha, é isso aí, viu? Pela primeira vez aí O chapéu do dado para você Nosso, né? Vovô Amaral aí, que Deus, né? Botou ele aqui de novo E com certeza, né? Sim É um cara guerreiro Depois de ter isso aí Está aqui É bem, ser guerreiro mesmo, tá bom? Vovô, melhoras para o senhor, viu? E que o senhor esteja 100% logo, logo, viu? Pois é Essa é uma honra de tirar o chapéu para esse cara Que ele merece É um grande, um grande empresário Ele é um cara competente E Amaral, sem ele, não é Amaral Assim como fala, meu amigo Irã, tentação É isso aí Vamos cantar? Alô, gente Vamos cantar Vamos de música Chega Zuleide Torres, ao vivo Programa do Jusantos e convidados, gente Homenagem a ele A todos vocês Alô, Adela Abreu, meu amor Um beijo, minha linda Cantora Adela Abreu Aí no Rio de Janeiro Vamos embora Vamos de música Zuleide Torres, ao vivo Pra você curtir Começa agora mais um programa com a qualidade Estamos aqui Alô, meu Brasil Alô, minha galera toda Adela Abreu, a cantora Rio de Janeiro Vou voltar novamente aqui, né? Programinha é assim mesmo Ao vivo, né? Diretor novo é assim mesmo, né? Alô, família Torres Minha mãe, meu filho, né? Exatamente Vamos lá Zuleide Torres, ao vivo Programa do Jusantos e convidados Sucesso Amaral TV, ao vivo Pra você, meu amor Vem cá, meu dedo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui Seu cheiro me enlouquece muito mais Vai comigo, ai, 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 ai Vamos misturar foco e baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar a nossa emoção Cantar e mara, 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 mara O que entra por dentro e não sai O que bola e remete quer mais É o sangue que solta da fé É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tempo Ai, ui, ui Ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, ui, ui Ui, bem mais Vem cá, meu dedo Ai, ui, ui Ai, ai, ai Vem cá, meu dedo Ai, ui, ui Ai, ai, ai Vem cá, meu dedo Ai, ui, ui Ai, ai, ai Vem cá, meu amigo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Seu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar toque e baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Cantar e maramar, amar, amar, amar O que entra é poder que não sai Que bola e remexe que é mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu amigo, ai, ui, ui Ai, 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 ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz ui, ui, ui Vem o mais Vem cá, meu amigo, ai, ui, ui Ai, 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 ai Vem cá, meu tempo, ai, ui, ui Ai, ai, ai Vem cá, meu tempo, ai, ui, ui Ai, ai, ai Vem cá, meu tempo, ai, ui, ui Ai, ai, ai Vem cá, meu tempo, ai, ui, ui Ela é um grande talento Obrigada, meu amor Foi uma homenagem que eu tive que fazer Para essa figura maravilhosa Sem ele, a gente não trabalha só A emissora, qualquer uma Qualquer trabalho, a gente trabalha com equipe Isso é verdade Se não for, as coisas não funcionam Uma durinha só, como diz, não faz verão Com certeza Aqui na cadeirinha sentadinha O comando de Alexandro E é isso aí Vamos dar início ao programa Vamos chamar a primeira atração oficial Esse cara que já veio no meu programa Várias vezes E eu tenho o prazer de apresentar ele mais uma vez No programa, esse cara Com certeza é fera E ele é romântico, ele vem aí para brilhantar o nosso programa Ele é Luiz Amaro, o louco do brega Exatamente, Luiz Amaro Chega, meu patrão O rei do brega Eita bregueira Obrigado Você manda, é com você, meu lindo Vamos embora Amaral TV ao vivo Luiz Amaro O programa nosso é ao vivo, viu gente Às vezes dá um probleminha técnico Por estar em nova direção O vovô, né Amaro E hoje tem uma pessoa aqui no lugar dele Comandando E a gente vai ter que, né Perdoar tudo isso aí, viu Ah, com certeza Tem que ter paciência com tudo, né Com certeza, né Luiz Amaral E está tudo bem com você, né Ah, sim Eu quero agradecer a turma lá do Pernambuco Porque eu sou pernambucano também Na cidade chamada Orabó Pois é Pois é, meu conterrâneo Meu conterrâneo Pois é É aproveitar enquanto ele não canta, né Eu vou mandar um alô para ela Lira Cecília Da Academia de Letra Internacional da Mulher do Rio de Janeiro Especial, viu E vamos com ele daqui a pouco, tá, gente Bom, enquanto o som chega aqui, né Na mesa, gente Tem um probleminha técnico aqui ao vivo, né, gente Eu vou mandar um alô especial para ela Masé Vieira Mil Graus Ceará na cidade Pentecosta A cidade do peixe, viu Ela que está ligadinha aí Empresária, né Que em breve, breve Estará trazendo aqui em nosso palco, viu Luiz A dupla, né Em breve a dupla está Raim Nobre e Martins Vieira Da cidade de Bauru Aqui, viu Em breve estará aqui no nosso programa Tá bom, gente Que bom, né É Em breve, em breve Em breve a galera está por aqui, viu Enquanto aqui o técnico chega o som A gente está aqui fazendo a nossa publicação, tá bom Mas minha amiga Arda da Abreu Vê do Rio de Janeiro Está ligadinha no nosso programa, viu Ô, que legal É, tem uma galera ligada lá, viu É muito bom isso, a gente saber disso, né E programa ao vivo, gente É assim mesmo, viu Vamos embora Vamos esquecer Vamos lembrando, né Hoje cedo quando acordei Eu escutei Ela falando que não quer mais ficar aqui Ela diz que vai embora Quem sou eu pra impedir Ela diz que vai embora Ela diz que vai embora Sozinho aqui Sozinho aqui Espera um pouquinho Espera um pouquinho Ela diz que vai embora Quem sou eu pra impedir Ela diz que vai embora Sozinho aqui Sozinho aqui Sozinho aqui Sozinho aqui Me espera um pouquinho Pra gente Partir Me espera um pouquinho Pra gente partir Se eu errei Se eu errei uma vez Se eu errei uma vez na vida Da minha cabeça Mas antes que eu enlouqueça 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 Tire ela da minha cabeça Se eu errei uma vez na vida Se eu errei uma vez na vida Foi só por causa desse amor Meu Deus Se eu errei uma vez na vida Se eu errei uma vez na vida Foi só por causa desse amor Meu Deus Meu Deus Que ela da minha cabeça Meu Deus Que ela da minha cabeça Que ela da minha cabeça Mas antes que eu enlouqueça Enlouqueça, mas antes que eu enlouqueça, mas antes que eu enlouqueça, tire ela da minha cabeça. Mas antes que eu enlouqueça, mas antes que eu enlouqueça, mas antes que eu enlouqueça, tire ela da minha cabeça, mas antes que eu enlouqueça, mas antes que eu enlouqueça, tire ela da minha cabeça, mas antes que eu enlouqueça, mas antes que eu enlouqueça, Mas antes que eu enlouqueça, tirei ela da minha cabeça. Eita, mais uma com ele, Luiz Amaro. Eita, mais uma com ele, Luiz Amaro. Só que o tempo foi passando, nem de mim você se lembrou. Só que o tempo foi passando, nem de mim você se lembrou. Mas faz amor comigo, faz amor comigo, faz. Mas faz amor comigo, faz amor comigo, faz. Eu te garanto que eu não te deixo nunca mais. Eu te garanto que eu não te deixo nunca mais. Luiz, Luiz Amaro, o louco do brega. Você me prometeu me dar o seu amor. Você me prometeu me dar o seu amor. Eu te garanto que eu não te deixo nunca mais. Eu te garanto que eu não te deixo nunca mais. Eu te garanto que eu não te deixo nunca mais. Eu te garanto que eu não te deixo nunca mais. Eu te garanto que eu não te deixo nunca mais. Eu te garanto que eu não te deixo nunca mais. Para todos que estão me ouvindo, aquele abraço, entendeu? A rede social. A rede social, o Facebook é Luiz, Luiz Antônio Silva. O Skype é 958183852. Exatamente. Vou repetir, 958183852. e quero aproveitar também e mandar um abraço para o Ereinaldo Ereinaldo do Trecado cantor e compositor que é o Ereinaldo aquele abraço para ele muito bom, aquele abraço para você aí eu quero agradecer mais uma vez você ouvir aqui, viu? vamos voltar mais vezes a gente vai estar presente assim que Deus abençoar e nós vamos estar aqui com certeza e vocês, se Deus abençoar que vem abençoando cada dia mais obrigado esse foi Luiz Amaro o louco do brega pois é, Adãozinho, nós temos aí uma diferença com os convidados exatamente, mas é assim mesmo dois não pôde vir e pôr motivo de saúde custou positivo para a Covid e a gente respeita infelizmente fomos avisados de última hora mas estamos aqui fazendo alegria para vocês alô, Facebooks, internauta transmissão ao vivo transmissão ao vivo exatamente aproveitar Azulei de mandar um alô para meu amigo Alex Dias o Alex que aqui é parceiro do programa Adãozinho Santos e convidado e meu grande amigo Leandro o cobrinha e todos da galera de Filadélfia aí aquele forte abraço aí, tá bom? pois é, alô Cleidinha, dona Marinete eu vou mandar também mais um alôzinho aqui para Lenildo, compositor e cantor Lenildo Barros Água Branca Alagoas Gil Produções, evento Ailton Ferreira eita Flávio Ferreira daí Ceará, né? tá ligadinho sempre na gente, né? Robson Helena Robson Friesme, né? Arquino Fotos Carajós Minas Gerais, né? Cício Lopes, meu amigo Haiti, Pernambuco Luciano Ribeiro Demi Correia essa galera todinha a gente está aqui no nosso programa viu? agora vamos chamar uma pessoa para cantar aqui, né? mais uma aqui para mostrar o trabalho né? vamos chamar ela ela que vem aí para brilhantar o nosso programa Tânia Luma ao vivo aqui na Amaral TV chega, Tânia Luma isso entra aqui no meio da boa tarde, meu amor cadê o microfone? ela esqueceu esqueceu de pegar o microfone tudo bem pode falar boa tarde, pessoal é um prazer uma honra estar aqui nesse programa hoje com essa apresentadora você é uma estrela, viu gente? obrigada eu choro, hein? e é um prazer todo é meu de receber você aqui no nosso estúdio obrigada Amaral TV que é essa simpatia que vai cantar agora lindamente a sua música a composição sua, né? para todos nós alô Adla Abreu linda Adla Abreu linda cantora e compositora minha amiga aí do Rio de Janeiro tá ligadinho no meu programa Jaime tá ligadinho no programa aí né, meu amigo? um abraço aí para todos vocês toda a galera de Serquilha né? Pernambuco minhas amigas meus primos vamos embora de música meu amor vamos embora então vamos com ela Luma Tânia Luma ao vivo Amaral TV bora se divertir vamos botar pra quebrar vem chama a galera pode estar sozinha ou procure um par nós vai curtir no amor até amanhecer adrenalina purinha nesta baladinha salve quem puder vai tirando a mão do povo vem dançando neste espaço é que com nós ninguém pode nesta baladinha ninguém fica parado vai tirando a mão do povo vem dançando neste espaço é que com nós ninguém pode nesta baladinha ninguém fica parado ela Luma ao vivo Amaral TV programa Adãozinho Santos Leite Doce convidado linda bora se divertir vamos botar pra quebrar vem chama a galera pode estar sozinha ou procure um par nós vai curtir numa boa até amanhecer adrenalina purinha nesta baladinha salve quem puder vai tirando a mão do povo vem dançando neste espaço é que com nós ninguém pode nesta baladinha ninguém fica parado vai tirando a mão do povo vem dançando neste espaço é que com nós ninguém pode nesta baladinha ninguém fica parado vai tirando a mão do povo vem dançando neste espaço É que com nós ninguém pode Essa baladinha ninguém fica parado Muito obrigada Só dançando né gente Que maravilha né Muito obrigada mesmo É uma satisfação estar aqui com vocês Nessa tarde Eu que fico honrada em receber você aqui Composição sua, um forró maravilhoso Essa galera toda aí do Facebook Manda um beijo pra galera aí Que tá todo mundo ligadinho Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo Esse estado todo, Ceará Com a Zé também Tá uma galera toda linda, maravilhosa Ligadinho nosso programa viu amiga Prazer muito grande ter recebido você aqui Eu quero que você volte mais vezes Passa suas redes sociais pra gente No Instagram On the line, on the line Tânia Luna O Youtube Tânia Luna E é isso O Whatsapp São Paulo 11 94894 4814 Pode chamar lá que nós vem dançar Pode chamar que a gente faz o forró Muito prazer meu amor Muito obrigada pelo carinho Obrigada viu Obrigada meu amor E até a próxima Essa aí foi Tânia Luma Ao vivo Eu vou chamar ele aqui Fazer um Bacana aqui Umas músicas legais Pra gente dançar Forrózinho agolado O romantismo todo Vou chamar ele meu amor Né Vem com vocês aí agora Vou chamar ele Adamzinho Santos Pra mostrar seu romantismo Né meu amor Segura Vamos fazer o pisado E o forró Vamos embora Segura esse dia Tchau Vem Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Vem de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni E o dental postando foto nas suas redes sociais Cheia de charme e de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A chapanque em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junta com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A chapanque em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junta com as amigo coroa nunca aparece Vigo no sucesso, dá um forte abraço, é o amor da minha vida Zuleide Torres, coisa boa, da Lontanha Munha, dá um forte abraço Vigo no tempo, vigo no tempo, vigo no tempo E o dental bosta, ando volto nas suas redes sociais Tia de charme de patroa, ela é da zona Quem vê de longe, pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha, é o cabeça branca Acha, põe quem banca, é o cabeça branca Porque novinha, na hora da selfie Junta com as amigo, coroa, nunca aparece Mas o dono da lancha, é o cabeça branca Acha, põe quem banca, é o cabeça branca Porque novinha, na hora da selfie Junta com as amigo, coroa, nunca aparece Vem, tchê, tchê, tchê pra galera Ao vivo Agora é que dia Sucesso, meu irmão Tamo junto Ele, Adãozinho Santo E convidado, Lê Torres Vamos, mais uma, né, Zuleide Solta o som Vamos pisar agora, vai Segura Vamos pôr pra quebrar Eita, rasqueira Sai do chão E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá em postão Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela te ama eu dou atenção Eu mando longa localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa palavras amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Sem sucesso Que tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá em postão Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando longa localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa palavras amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa palavras amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa palavras amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido 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 Eu sou o Adãozinho Eu o Adãozinho Santos Segura Alô Leandro Alô minha família da Bahia Show de bola Vamos chamada pra cantar mais uma Que gostoso Que piseiro Tô até suando aqui Exatamente Tem mais um alô Deixa eu mandar mais um alô Vou mandar um alô especial pra ela Masé Vieira, Mil Graus Ceará, na cidade, Pentecosta Que em breve estará trazendo a dupla O nosso programa, dia 7 Eles estarão presentes Raim Nobre Martins Vieira, cidade de Bauru Aqui de São Paulo E um alô pra família Gonçalves e Chicão E a galera todinha que tá ligada Aqui no nosso programa Zenaide, meu amor, a flechinha do forró Na I10 Toda essa galera que tá ligada Vamos aproveitar mais um espacinho E mandar um forte abraço Pra sempre que ela tá ligadinha no programa É fã do programa Minha cunhada Cleidinha A Cleidinha que é sucesso A Cleidinha Robério Forte abraço pra vocês Tá ligadinha, dona Marinete E nosso E nosso amigo Ciso Lopes Ciso Lopes também Lá do Itaí, Pernambuco Muita gente Muita gente Vamos cantar Zuleide Vamos embora Zuleide Torres Mais uma vez Ao vivo Vamos embora Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de flor Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre em perigo Tô ouvindo os teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Fiz pra mim Longe do chão Sirei os teus pés Nas asas de um sonho Rumo ao teu coração Evita sentir Se entrega pra mim Convoga em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Apretação Tardãozinho E vim nesse tom Pássaro de flor Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você correr perigo Tô a fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Fiz pra mim Tão longe do chão Tão longe do chão Tirei os teus pés Nas asas de um sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Tão longe do chão Tão longe do chão Tirei os teus pés Nas asas de um sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Tão longe do chão Tirei os teus pés Rumo ao teu coração Eita, coisa boa Vamos embora Mais música Suleide Torres Mais uma Sempre cheio Pra você, meu amor Pra vocês aqui no estúdio, viu? Alô, Gabriel Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Eu já me perdi a sua vida Muito mais do que eu devia E quando a noite regresso Você briga Por qualquer motivo Só peço que tenha vontade E pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim, sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu lhe amo Tanto Já não consigo esquecer As polícias Que você tem nessas horas Já tentei Mas não posso Tenho impressão Que o amor Que um dia existiu Entre nós Pois só resta Uma chama apagando O medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim, sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim, sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Essa foi o Jule de Torres Vamos de música Segura agora, vai Eu tô até emocionada Com essa galera Todinha aqui olhando pra mim Aqui no estúdio, viu? Mais uma Ei, coisa boa Onde começou tudo Adão João Santos E Zule de Torres Pro Brasil Pro mundo É assim, ó Vamos embora Um conto de fada E um carpinteiro Sozinha sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mais linda da terra E um conto de fada De nada era pra ela E um carpinteiro E um carpinteiro Sozinho sem nada E um carpinteiro Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Vem cá meu benzinho Que você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Embora, Amaral TV ao vivo É ao vivo gente, Adãozio Santos Zuleide Torres Alô minha Bahia Aquele forte abraço Alô Alex, Edson da Jacaranda Essa galera aí, Fabinho Ei coisa boa, viu? Muito bom, ao vivo Ao vivo, aqui é ao vivo Onde tudo começou né Zuleide O carpinteiro aí a gente fez Recordou muitas coisas né Sim E mais uma vez, né, recordar Vamos cantar Zuleide Torres Ao vivo Vamos embora Alô minha amiga Pra você, Águia Abreu Rio de Janeiro Alô uma aqui no estúdio Você diz que não precisa Viver sonhando tanto E vivo a fazer demais com você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção Uma canção a mais Pra você Mas tem que ser Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Agora vivo o sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Amor TV Alô Ticinho Alô Luz Ao vivo Em meu bairro Pernambuco Eu já sonhei com a vida Agora Agora vivo o sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga não precisa Ha, 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 ha Tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga não precisa Não diga não precisa Ha, ha, ha Tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Oh, coisa boa Meu Deus do céu É todo mundo assim Paralisado Olhando pra mim Cantando É, muito bom Muito bom Obrigada viu gente Pelo carinho E é isso aí gente O programa agora Tá encerrando Graças a Deus Dia 16 né Zuleite Dia 16 Temos aí uma cantora Também da Bahia Que vai chegar aqui no programa Dê tudo certo Deus quiser Deus quiser Ana Costa Vai tremer o programa aqui Eu vou encerrar com mais uma Não, agora terminou Chega de cantar por hoje Pois é Já cantou demais Ó, a galera tá agora Alô Facebook Beijo pra vocês Transmissão ao vivo Muito obrigado Valeu gente Até dia 16 Se Deus quiser Se Deus quiser Um abraço pra vocês Um abraço pra ela Ado Abreu minha amiga Um beijo pra todos vocês Que estão aqui no estúdio Viu Cleidinho e Robério Tchau gente Beijo Ana Marinete Fiquem com Deus Obrigada gente Bora gente